Ricardo, eu estou aqui agora na Secretaria Municipal de Saúde com o secretário Fabrício Ismar e com o presidente da OAB, Alex Sarkis. O secretário disse que acabou de receber o documento e como eles estavam em reunião aqui, já conversaram sobre isso e agora eu vou conversar com os dois. Primeiro, presidente, como é que foi essa investigação que vocês fizeram? Primeiro, muito importante dizer da responsabilidade que a OAB tem em todos os assuntos que dizem respeito à cidadania. Então, não se trata de uma investigação, na verdade, a Comissão de Direitos Humanos atua em todos os sentidos que atingem o objetivo dela, obviamente. E como uma visita de praxe ao hospital regional, para constatar diversas outras situações, verificou-se, a partir da opinião pessoal de um membro da comissão, haver alguma irregularidade com relação à alimentação e tudo mais. De dizer, importante, que essa é uma atuação isolada de um membro da comissão, que certamente não passou pelo crivo diretivo da OAB, que sempre guarda muita cautela para fazer esse tipo de comunicação institucional. Essa opinião pessoal do membro da comissão fere os protocolos institucionais da OAB, porque essa comunicação deveria ter sido feita à diretoria da OAB, para que ela fizesse análise. Com a devida cautela, pudesse, aí sim, entrar em contato com a Secretaria de Saúde, oportunizando o devido processo legal, a ampla defesa, o contraditório, para que nós chegássemos a uma conclusão responsável. Eu tenho isso como uma comunicação isolada, precipitada, e nós vivemos sempre sustentando que a OAB é um órgão apolítico. Nós não temos nenhum compromisso com nenhuma administração, tanto para promovê-la como para prejudicá-la. Nós somos sempre muito contundentes quando todos os procedimentos são aplicáveis, com cautela e tudo mais, o que infelizmente nesse fato não aconteceu. Internamente nós trataremos desse assunto com os responsáveis por esse procedimento precipitado, mas serve também de alerta à Secretaria de Saúde, que tem certamente mostrado toda a preocupação com essa questão, de dizer que a alimentação não foi o único aspecto a ser visitado, nem fiscalizado, e que todos os outros aspectos tiveram uma análise positiva. Presidente, a comissão não teria a liberdade, então, de trabalhar esse tipo de coisa, e outra coisa, é um equívoco aqui, porque duas pessoas, o doutor Reginaldo F. dos Santos e a doutora Valdéria Ângela Gazeta assinam o documento depois de dizer que receberam informação e foram lá fazer a investigação. Correto. A visita foi feita apenas pelo doutor Reginaldo. A doutora Gazeta homologou a visita posteriormente, mas a visita foi feita apenas por ele. E não se trata de autonomia, se trata de procedimentos. A OAB defende o devido processo legal no país, não seria diferente internamente. Então, as coisas têm ordem, na verdade, e essa ordem precisa ser obedecida, para que haja legitimidade. Então, a comissão errou em ir fazer essa investigação. Não, não se trata de errar em fazer a investigação, mas nós estamos falando de legitimidade. Para que haja regularidade, precisa haver legitimidade e a regularidade de procedimento. Não se pode atropelar as coisas. Nós continuaremos analisando e investigando essa questão da alimentação, mas de forma a oportunizar o contraditório ao ente público, para que, posteriormente, nós tenhamos uma conclusão sólida e baseada em fatos, como eu disse, através de contraditório, de contraposição de ideias e posições. E aí, nós nos posicionaremos muito firmemente, se for o caso. Ok, presidente. Obrigado. Agora, secretário, independente da opinião do presidente da OAB, secção Ariquemes, ou não, foi constatado que a alimentação de má qualidade ou é servida para pessoas com doenças crônicas, de forma incorreta. E foi feita umas recomendações à secretaria. A secretaria vai seguir essas recomendações? Primeiro, deixar claro que não foi isso que foi constatado. Isso é o que vocês... É o que o documento diz, não é o que... Isso é um documento. E ele foi constatado que algumas pessoas que estavam no hospital reclamaram da alimentação. Inclusive, no documento fala assim, no dia da visita era uma exceção. Ou seja, no dia que ele fez a visita, a comida estava boa, mas nos outros dias era ruim. Essa é a primeira constatação que foi feita pela própria pessoa que fez essa investigação. Outra coisa. Se a gente fizer um comparativo da alimentação e você pegar isso do ano passado para esse ano, houve uma melhoria, uma melhora significativa na alimentação. Antigamente a alimentação era bem pior. Era bem pior. A gente vem trabalhando muito nessa questão da melhoria. O documento, ele fala aqui a respeito de nutricionista. Nós temos uma nutricionista dentro da cozinha industrial. Nós melhoramos o processo de trabalho. A questão da individualização da porção, que é extremamente importante isso. Eu estou falando isso porque eu trabalhei no hospital por mais de 10 anos. E quando você ia para o almoço, por exemplo, chegava a hora do almoço no hospital, era uma correria para todo mundo almoçar logo, porque os últimos que chegavam ao refeitório não tinham nem carne, por exemplo. E não é o que a gente tem hoje. Uma das preocupações é justamente melhorar a alimentação, porque eu vivenciava isso no hospital. Pode ser, talvez, que a alimentação não seja perfeita, não seja uma alimentação de um restaurante de cinco estrelas. Porém, há uma preocupação constante e de melhoria constante nisso. Lembrando que o foco principal do hospital não é a alimentação. Nós nos preocupamos com muitas outras coisas. E tudo isso tem uma despesa muito grande. Então, a gente tem que fazer... Mas se o hospital se dispõe a servir o alimento, a servir de qualidade. O alimento é de qualidade. E eu falo isso. Nós mesmos comemos no hospital várias vezes. Eu vou lá comer no hospital. Pode perguntar para o pessoal do refeitório. A comida é satisfatória. Por isso que eu não concordo com o relatório. E quando a gente fala em comissão, a gente está falando de várias pessoas analisando. Porque o ponto de vista de uma pessoa, ela não pode tomar... Uma pessoa que foi verificar isso e verificou que no dia a comida estava boa, pelo que foi relatado aqui. Porém, há relatos de alguns servidores que talvez não estavam contentes com a alimentação. Então, há relatos. Mas no dia ele fala que é... Ele coloca no documentário. É uma exceção. Então, no dia estava boa. Nos outros dias não estava tão boa. Porém, é importante ressaltar que, assim, a gente vai estar verificando isso. Eu conversei com o doutor Alex para entender o posicionamento da OAB. Coisas estranhas me vêm à mente. Porque, assim, o relatório chegou para mim depois do que a imprensa. Então, eu acho estranho, por exemplo, vocês terem acesso a um relatório antes do secretário de saúde, que é o mais interessado. Se há um interesse da OAB em investigar, e eu acho isso natural e faz parte do dever institucional da OAB, a OAB deve investigar, trazer para a gente, a gente vai constatar se há alguma irregularidade, discutir isso, tentar fazer uma melhoria. Agora, como que a imprensa tem um documento antes da Secretaria de Saúde? Então, isso já me chama a atenção, né? Por que a OAB teria entregue o documento primeiro a um órgão televisivo, ao invés de levar? Então, isso me dá também um pouco de especulação até levar ao sensacionalismo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, para que isso não prejudique o trabalho das pessoas que estão lá. Tem pessoas muito certas que trabalham lá. Então, o senhor acha que mostrar a qualidade da comida servida a diabéticos, por exemplo, com arroz, com batata, seria esse sensacionalismo? Mas a dieta é acompanhada por nutricionista. Então, eu tenho certeza absoluta que a nutricionista que está lá, que é extremamente competente, ela, com certeza, faz as adequações dentro de cada necessidade. Então, por isso que é importante, por isso que a gente falou, se é feita uma investigação, que seja feita, mas com uma comissão, com pessoas também capacitadas para isso. Eu acho que é muito superficial uma pessoa chegar lá, fazer essa constatação e falar que, de repente, ela verificou qual o tipo de alimento que tinha lá, qual o balanceamento energético dessa... Tem fotos. As fotos em preto e branco, inclusive, do relatório. Porém, eu tive acesso agora às fotos coloridas. E, realmente, as marmitas estavam muito bonitas, diga-se de passagem. Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado para isso, para isso não virar uma coisa errada, para não virar sensacionalismo e não trazer prejuízos, principalmente em respeito às pessoas que estão lá trabalhando, que estão se alimentando e às pessoas que fazem esse alimento. Tem 15 pessoas trabalhando para que isso aqui chegue, para que esse alimento chegue até a mesa daquelas pessoas que estão trabalhando. Então, a nossa opinião é essa. A gente discorda do relatório. Estamos abertos à OAB, a hora que a OAB quiser vir com a Comissão de Direitos Humanos, discutir esse assunto com o presidente, com a comissão, seja lá quem for, a gente vai discutir e chegar a um consenso. Se for o caso de melhorar, a gente vai melhorar, nós estamos abertos a isso a todo momento. E é uma busca constante dessa gestão, que é a melhoria. E a gente vem trabalhando sempre, em todos os setores, na melhoria, com foco e melhoria. Talvez nem tudo esteja perfeito como deveria estar, mas está tudo melhorando, isso a gente tem certeza.